3 maneiras de você reconhecer um chapéu panamá legítimo primeiro, verifique a copa esse é o único chapéu do mundo que tem essa riqueza de detalhes aqui em cima pois ele é feito de maneira totalmente artesanal como se fosse um crochê segundo, os pontos por polegada são diferentes tem tamanhos diferentes então você percebe que foi feito a mão terceiro, o chapéu é escrito todo em espanhol fique atento, ele está escrito 100% palha toquila que é a palha legítima lá do Equador pronto, agora você já sabe reconhecer um panamá legítimo e não esquece de compartilhar isso com seus amigos que amam chapéu segue para aprender mais